Aproveitando a vinda, eu sempre faço isso, visitando as escolas estaduais e as APAES da região ou coermãs. Então já estivemos em Renascença visitando as escolas, fomos nas municipais também, na APAE, aqui em Marmeleiro também visitando. Não podemos ir hoje na escola rural, mas iremos na próxima viagem com certeza. E em Francisco Beltrão visitaremos também a escola profissionalizante que está sendo construída, as reformas que estão sendo feitas, vendo os alunos no centro de convivência para que a gente possa colaborar, para dar uma dinâmica bonita, falarmos com os diretores, professores e juntos construímos assim uma educação de muita qualidade. Nessa visita aí, o que você já pôde observar? Ah, em Renascença, um trabalho extraordinário, sabe? O Colégio Estadual Padre Vicente, muito bom, pessoal muito qualificado, professores, diretores, a APAE de Renascença fazendo um belo trabalho, assim, de muita organização, de muita qualidade, município, município, assim, querendo trabalhar. Então, realmente, é uma forma, assim, da gente se entrosar e ir aprimorando. Cada escola tem as suas necessidades, a gente quer ver bem plano de carreira, salário de professor, hora, atividade, que esse governo tem que ser reconhecido pela valorização de quem faz a educação. E, junto com isso, escolas bonitas e bem cuidadas.